rapaziada depois de eu insistir tanto para esse homem aqui ele pegou esse saco que como é esse saco aí tober como é que funciona é o saco só as naves só as naves só as naves rapaziada pipa que ele ganhou só que para que ele foi para o antigo que também que eu ganhei sabe que eu tenho muito carinho pelas pessoas que me deram só pena que rasgam aqui em casa não tem jeito né mano rasga mesmo tem jeito ó olha isso pena que rasgou rapaziada o taqueado olha isso aqui rapaziada só que é murcha esse aí né olha aí mas é taqueado aí eu tentei fazer um desse uma vez tober não eu tentei fazer mas lá os quadradinhos saiu tudo torto eu te ensino ó ó é que foda meu rosto como muito para as bocas aqui é tem umas varetas igrejinha ó ó e isso rapaziada ó ó ó ó ó ó aqui é o também que eu ganhei olha Olha isso, ó. Um mais bonito pro outro, velho. Ó, olha isso aqui, ó. Tudo que eu ganho é presente mesmo. Aí, rapaziada. Ó, lanterna verde. Ó. Esse aqui, quem souber o nome, coloca. Que eu, no seu nome, o Tobé não lembra. Também não lembro o nome do Pico, ó. Ele é bem... Bem quadradão, ó. Ó, esse aqui, mal quebrou, mano. Esse aí. E é vazado, viu, ó. Todinho vazado, ó. Você é doido. Agora aqui, rapaziada, ó. Ó a fonte. Ó. Ó. Esse aqui é do Dragon Ball. Esse aqui é do malvadão. Esse aqui é original, Tobé? Não, né? Não, esse não é malvadão, não. Esse é o gato. Ah, é o gato? É, o gato. Ah, então eu já chamava de malvadão. Não, nega. É o gato, esse aí. Esse aqui, rapaziada. Esse aqui é batatão, né, Tobé? É batatão. Tão, mãe, rapaziada. Ah, esse aqui é do nosso Corinthians. Esse aqui não. É prego, né? É. Isso aqui é prego. É do meu filho, esse daí. Então. Isso aqui é de um espantalho, é isso, Tobé? É Halloween, né? Então, mas tem uma marca, não tem? Isso aqui? Tem, eu esqueci, mano. É, eu também não lembro. Eu sei que tem uma marca. Olha isso. Esse aqui é um cubo mágico. Cubo mágico. Esse aqui é do... Mr. Kit, né? É. Top, rapaziada. Esse aí é da Chef Pérez. O que é isso? Esse aí é do... Eu esqueci o nome dele, né? Esse aqui é do... É, é... Pititiu. É da... Da Chef Pérez. Isso aqui, rapaziada, é pipa que ele ganha. Que ele ganha na rifa, que ele ganha dado. Olha isso aí. Presente é tudo. Nossa senhora, velho. Olha os detalhes, rapaziada, desse pipa. Olha isso. Olha isso. É tudo corte e recorte. Cada decor aqui é um corte diferente. É isso, mano. Ó. Você tá maluco, velho. Do chamate? Chamate não. Fala assim do meu signo não. Isso aqui não. Isso aí não. Tô vendo o gosso, ó. Tô vendo o gosso, ó. É o leãozão. Falei pra ele que é do chamate, ele ficou brabo. É esse aqui, rapaziada. Tá maluco, velho. E é isso? É esse? Rapaziada, isso aqui é só um pouquinho disso aqui, ó. Que eu já mostrei pra vocês. Tá vendo? É só um pouquinho disso. Vocês já imaginam o tanto de pipa que tem aqui. E os caras ficam bravos comigo, hein? Os caras ficam bravos comigo. Caramba, mano. Rifa aqueles pipa, vende os pipa pra mim, mano. Sabe o que é, rapaziada? Cada pipa que eu tenho aqui é uma história. É muito da hora. É uma história. Como foi pego. Como meu filho conseguiu chegar no pipa. A gente chegar no festival. Os caras vinham abraçar a gente. Que tem carne por nós. Dá presente sem miséria. Dá mesmo. Os caras falam, não, é seu. Pode levar. A gente fica até meio sem graça. Mas a gente vai fazer o que? É pelo carinho que as pessoas tem pela gente. Então, quando eu faço o ripa dos pipa. Mano, eu falo pra você. Dói no coração. Porque a gente sabe. Cada pipa que a gente pega na xepa. A gente fala, puta que a gente sai daquele pipa. A gente vai lembrar na hora. Parece que é um botãozinho. Puta, foi assim, assim, assim. Então, rapaziada. É que nem... É que nem quem foi lá no canal e assistiu o vídeo de eu fazendo a contagem. Eu fui falando. Cada pipa que eu fui mostrando lá. Alguns eu lembrava. Outros eu não lembrava. Mas toda pipa tem sua história. E aqui, ó. Nesse saco aqui tem bastante pipa de história. Tobé, faz uma ida. De como vocês começaram na xepa. Como vocês começaram na xepa. É legal, foi legal. Porque meu filho era... Muito no começo ele que assistia muito vídeo do Cássio e do Fábio. E... Um dia nós estávamos no Vila Anísio chegando para empinar a pipa. A gente estava chegando para empinar a pipa, rapaziada. E o meu filho do nada viu o Fábio Cássio. Lá dentro da chácara já. Pai, pai, o Cássio. Fábio, o Cássio. E o Fábio paramos o carro mais para frente. Porque a gente ia descer as tralhas para a gente empinar. E do nada... Eu falei para um amigo nosso, o Caio. Que eu considero que nem um filho meu. Falei, Caio, vai lá com o Paulo lá. Leve ele lá para conhecer o Cássio e o Fábio. Eles foram correndo. Chegaram lá, abraçaram o Fábio. Abraçaram o Cássio. Aí ele veio andando. Gente, me desculpe pela emoção. Ele veio na minha direção e começou a chorar. Pai, eu conheci o Fábio. Eu conheci o Fábio e o Cássio. Eu achei... Nossa, que lá para mim... Não tem uma alegria mais linda de um pai ver um filho falar isso. Aí eu fui lá na minha sacola de pipas. Detalhe, nada programado, né, Tobé? Nada programado. Foi por acaso. Foi por acaso. Fomos lá no meu pacote de pipas que a gente ia empinar. Pegamos dois pipas bonitos, bonitos mesmo. E eu falei, você pega esse e você pega esse. E foram lá e deram para o Fábio, deram para o Cássio. Já abraçaram, né? Tiraram foto. Quando der, eu vou procurar essas fotos do Fábio e do Cássio, que está com o Paulo e o Caio. E eu vou mandar para o Silvio. Você vai botar no canal. Mas foi daí que a gente começou. A xepa. Tipo assim, devagarzinho. Meu filho ia com os amigos dele a pé. A pé um dia. Eu falei, eu vou levar você. Vamos embora. Mano, parece que está no sangue, rapaziada. Quem gosta de junino sabe do que eu estou falando. E daí começou a nossa arte. Mano, até hoje, ó. Onde tem festival e ninguém conhecia nós. Então a gente fazia o quê? Em todo festival que a gente via, a gente fazia um colê com os caras e a gente comprava a camisa dos caras. Então quando a gente não tinha uns festivais, a gente tinha a camisa dos caras. Porque a primeira camisa que a gente comprou, eu tenho que ter guardado. Ela foi do Malvadão. Original do Cisão. Aí a gente, onde a gente tinha, ó os caras do Malvadão, aí, ó os caras do Malvadão. Aí depois a gente passava outro mês, ó os caras da pura magia ali, ó os caras da pura magia. Ó, ó os caras do Brooks ali, ó os caras do Brooks. E assim foi, e assim foi. A gente foi criando amizade, tipo assim, nossa meia fama, por causa disso daí. Que a gente foi criando isso daí. E fomos criando muitos amigos, muitas amizades. E quem tá no mundo do Juninho, tá vindo pro mundo do Pipa. E já conheciam, já é o meu passado. Então já, ô, o Tobé, caramba, o Tobé. Mano, conheci esse cara. E assim foi. E assim, até hoje tá isso aí, ó. É, rapaziada. E ele tem uma mina de ouro, né? Porque o Paulinho ali, cês é doido. Rapaziada, pode ver aí no canal aí. Tem bastante vídeo do Paulinho. Eu vou falar abaixo aqui, senão ele vai querer cobrar eu. Pra aparecer no canal. E não pode, né, rapaziada? Mas, então, é uma mina de ouro. E nós se conhecemos realmente na Xepa, né? Na Xepa, na Xepa. Na Xepa. Foi aquele Pipa que eu mostrei pra vocês, rapaziada, do YouTube lá. Caiu no Rio. Ele tava pegando com o Paulinho. Nós chegou pra ajudar. E o ombro do Vantos saiu do lugar. O Tobé colocou no lugar. E nós pegou o Pip. Foi uma vagaceira. E fizemos a pura resenha. E dali que foi feita a nossa grande amizade que a gente tem hoje aí, ó. Foi isso mesmo. É isso aí, ó. Tamo aí, rapaziada. Isso aí é a história do Tobé e do Paulinho. Que agora, cê falou das camisetas. Mas agora cê tem o logo de vocês, né? Agora a gente vai fazer a camiseta. Agora eles vão fazer a camiseta. Agora... Eles são do Terror da Xepa. Terror da Xepa. Terror da Xepa. Terror da Xepa, rapaziada. Agora, quando alguém vê, vai falar. Olha lá o pessoal do Terror da Xepa. Vai falar. Que é o seguinte. Eu comecei a postar no Instagram o logo da... O nosso e do meu filho. Meu, muita gente comentando. Fala, mano, que da hora, cara. Agora vocês têm uma equipe. Foi isso, mano. Terror da Xepa. Mano, parabéns pelo nome. Muita gente agradecendo. E falando assim que achou da hora pelo desenho. E é isso aí, mano. É isso aí que é a história. Da hora, da hora. Fechou? Então... Tá aí um pouquinho da história do Tobé, do Paulinho aí. Né? Vou postar aí pra vocês que... Tantos pipeiros, de tantos xepeiros que tem. Essa é uma das histórias que... É. Uma das histórias que tem nesse mundo do Pipa aí. Tem muita história, rapaziada. Tem gente que hoje, de repente, estava passando necessidade. O Pipa trouxe um... Uma condição melhor pra pessoa. Então, apesar de ter bastante gente que discrimina o Pipa aí e fala de tudo, mas não sabe o que tem por trás do Pipa, né, rapaziada? É que tem gente que fala isso que estoura meu fio, isso... Cara, isso é uma alegria. É um desestresse no final de semana que vocês não tem noção. Quem faz xepe, quem empina, tem noção. Tem noção. E eu aconselho vocês empinar, fazer xepe mesmo, rapaziada. É... Pra quem não... O pessoal fica... Ah, eu não tenho moto, não tenho carro. Rapaziada, xepe é correndo, é de bike. Tem gente que faz de tudo. É correndo, é bike, é de moto. Então tá aí. Fechou, rapaziada? Eu vou falar pra vocês, a gente tem amigos, juro pra vocês, vocês não vão acreditar. É um tiozinho, filho dele, de bike, motorizada. Meu, eles vêm de longe, mas de muito longe. Aonde a gente tá no festival, eles estão juntos. E tem um moreninho, eu sempre esqueci o nome desse moreninho. Em todo festival, tá ele, a bike dele e a sapininha. É o que tem um menininho? Não, esse é o moreninho de hoje. Você falou, Berson, não sabe o nome dele? Ah, tá, tá, sei, sei. É porque tem, já apareceu um moreninho... Tem um moreninho? Isso. Esse daí ele é de carro. Eu tenho ele também na xepa comigo, o Paulo Catão Pipa, os dois filhos dele estavam juntos. Ele também é cheio de pipa na casa dele, cara. Então, ele ajudou eu e o Vance a pegar um pipa aqui. Ele é muito gente boa. Ele é muito gente boa, muito gente boa. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês gostem do vídeo aí. É um pouco da história de um dos pipeiros aí. Fechou, rapaziada? Tamo junto e vai que vai.